Música Alerta, arma de alto nível em jogo Luiz Tien, eu tenho que disparar a lama de tudo Música 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 Parasita adquirido Foco total, pronto Parasita adquirido 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 Obtivo Eu quero meu advogado Palestra, armas de alto nível em jogo Brosseiro demais Subindo Muita barreiras e chifras Maravilha! Maravilha! Além de tudo, ainda vamos! Mancha de olho, obtido! Alerta! Armas de alto nível em jogo! Vale! Compris! Como? Como que? Como que? Compris! E o mesmo! E o mesmo! Vamos! 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 Váter! Francesco! Vamos! Lança nesses, obtido. Alerta! Arma de alto nível, empurro. Mancha de olho, obtido. Let's go! All day, para mim. No como foi, si hay movimentos. Não bloqueo. Não bloqueo. Não bloqueo. Me são apressando. Armas de alto nível em jogo. 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 O que é isso? É assim que eu faço Lança missus ou chip Alerta! Arma de alto nível em jogo 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 Aplausos Aplausos Parasita Tchau Maravilha No Aplausos Aplausos Salto total, pronto Salto total, pronto Aplausos 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 Mãe, se torna o chão. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh! Que isso está acontecendo? Ah, qual é? E aí? E aí